Uma forte chuva também foi registrada na região de Manhoaçu. O volume d'água foi tão grande que derrubou o homem da moto. Não! Eu falei que um dia desses, a pessoa vê a enxurrada e fala assim, eu vou passar ali. Não vai não, gente. Não vai, porque eu vou... A enxurrada é intensa. A força que tem a água não brinca com isso. Não brinca com esse fenômeno. Arrastou um homem aí, morra abaixo. Acabamos de mostrar a capelinha? Não consegue. Eu vou passar com o carro ali, porque meu carro... Não vai não. Não vai não. Aí, ó. Ele foi arrastado, né? Nas duas... Foi... Ah, em uma das ruas lá, né? Olha lá, olha lá. Volta lá pra mim, ô País. Olha. Aí, ó. Derrubou o homem lá. Derrubou aí. Aí, ó. Foi arrastado aí. Arrastado. Não, e se não tem alguém pra socorrer ali, meu amigo? Hã? Misericórdia. E a Alessandra, que eu tô impactado com a imagem, viu, diretor? É. A Alessandra que vai contar aqui lá de manhã ao sul. Ô, Alessandra, boa tarde pra você. Que perigo, hein? É, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todos que estão conosco aqui nessa sexta-feira. Exatamente isso que você disse, Nico. As imagens são pra ficar impactada mesmo, impactado, porque as imagens são fortes. Mostra aí o momento em que esse motociclista foi arrastado pela força das enxurradas. Não foi só um motociclista, conforme as informações oficiais. Outros motociclistas em outros pontos da cidade também passaram por esse problema. Vários locais lá na região de Manhoaçu ficaram alagados. Pontos que ficaram aí com muita água atrapalhando o trânsito. Enfim, aquele transtorno todo que todo mundo sabe como que é, né? Como que funciona quando há aquela chuva forte por falta de estrutura também nas cidades, né? Que não comporta a quantidade de água, às vezes, das chuvas. Além disso, Nico, teve também, né, ventos muito fortes. Essa chuva veio acompanhada de rajadas de ventos. Ventos que destelharam casas, residências. E até mesmo o telhado do coreto da Praça Cordovia, o Pinto Coelho, cedeu com essa ventania toda, com essa chuvarada toda. Além disso, postes e até mesmo árvores caíram sobre a parte urbana, né, caíram na parte urbana da cidade. E também na BR-262, entre os distritos ali de Realeza e Santo Amaro de Minas. Então, esse foi aí o resultado dessa chuva que aconteceu ontem durante a tarde, por volta mais ou menos de 16 horas, né? 4 horas da tarde, lá na região de Manhoaçu. Nico, é com você. Obrigado, Alessandra. A gente vê aí, né, muito volume d'água, né? Quando é temporal, quando é tempestade, assim, é terrível. Terrível, né? Passo para Manhoaçu, que todos se recuperem aí. E pra você que tá recebendo a informação de que pode cair temporal, num cara não. Se não são os guerreiros ali pra ajudar, outros anjos, olha lá. Pessoa com capacete ainda ali, pode encher d'água ali. A pessoa morre até afogada, inclusive, na enxurrada. Obrigado, Alessandra, por sua informação.